Música Centurion Cobra arremesso lateral Jogou no Lopes Que levou o encontrão Jogada do Centro Que até certo ponto de Z Quebrou no jogo Nenhum dos dois Nem o Isandro Nem o Lautaro Jogando bom futebol O que deixa por isso mesmo A equipe do Racing com essa Música Mexou apenas uma vez no time O Eduardo Cudê Que está ali na beira do gramado E você Música 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 Bola para dentro da área No desvio de cabeça Ela vai para fora Escanteio Reda Está em campo O Reda em campo São dois agora São dois Um do Olimpo E o outro do Racing Bola lá dentro da área No desvio de cabeça Melhor ainda Deu um totózinho de cabeça Na bola Para tentar pegar adiante E não conseguir Paceiras Tenta o Olimpo Tira essa bola de dentro Da área O Soto A sobra ainda fica Com a equipe do Olimpo Cruzamento feito O Turion Martínez Recolheu na habilidade Opa Sem bola Cartão amarelo Os caras não ficam Olha como trabalha O Olimpo Bireja Aí o que fez Vídeo A Ruel Da linha intermediária Pegou essa bola Ainda teve pancada Se livrou do problema O Centurion Abriu O Lisandro Lopes Já vai O Olimpo Sai jogando Mas não desistiu Do lanço Soto Foi lá Deu combate Tudo enroscado por ali Cardoso tocou na bola O Reda ficou com ela Serviu Lopes Pegou Tava ali até certo ponto Uma tarde e noite Apagada Apagadinho Apagadinho No jogo Mas conseguiu conferir Dar a vitória O Racing Que afunda ainda mais O Olimpo Na zona do rebaixamento Pode sair mais Lopes Lisandro Lopes Perdeu O Reda Chega o Cardoso Em grossa briga Lopes Foi pra dar combate Vídeo Anueva Vídeo Anueva Mandou essa bola O gol Da vitória O Vinicius Almeida O gol Vai ser Do Centurion Mas a galera Tá ligada Né Vai ser a torcedor Do Racing Vai deixando Todo mundo Pra trás Pula Pra décima Segunda Colocação Vai chegando A 21 pontos Em 15 jogos É claro Que tem muita gente Que ainda vai jogar Pela rodada Primeira posição Ali no critério De desempate Talvez décima A situação Não consigo calcular Tudo rapidamente Mas fica com saldo De 5 gols Mesmo saldo Que tem o Argentinos Júnior Só que o Argentinos Júnior Joga ainda Na rodada Vai encarar O último lance Do jogo E a bola fica Com a equipe Do Olimpo Último lance Do ataque Portanto Do time Gira a bola O Ibanez Mais uma vez Ele Ibanez Centralizou Bereja Tchau 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 Tchau